Oi, meu nome é Lani Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o sulfato de cobre e os efeitos dele, né? Para que ele é usado, para que serve realmente o sulfato de cobre. E esse foi um pedido de uma inscrita chamada Tânia Maria Silva Moreira. Então, Tânia, eu espero que você goste do vídeo e eu vou falar tudinho para vocês o que eu sei sobre ele. Mas antes de eu continuar com o vídeo, não esquece de deixar o joinha e vem comigo! Então, como eu havia dito, eu vou falar sobre o sulfato de cobre. O sulfato de cobre é um fungicida, pelo menos é um componente que está presente em todos os fungicidas. Pelo menos todos aqueles que eu li a bula, ele está presente. A composição do sulfato de cobre está presente. E ele está presente em todas as bulas por conta disso. Ele realmente serve não só para prevenção, mas como a composição dele, na composição dele, ele está em vários outros fungicidas. Até uns bem conhecidos. A cor do sulfato de cobre é assim, meio azulada, está vendo? Verde azulado. Isso é a cor do mineral. O sulfato de cobre também é o mineral, é o principal dos componentes da cauda bordalesa. Vocês sabem que eu gosto, sou bem adepta a usar a cauda bordalesa, por ser não só fungicida, mas bactericida também. Por isso que eu prefiro a cauda bordalesa a um simples fungicida. Porque às vezes a gente acha que a planta morreu por fungo e ela só despetala. Quando a planta só fica despetalada à toa, você toca nela e ela despetala, pode ser bactéria. A grande chance de ser bactéria. Uma outra dúvida frequente é que se eu posso usar o sulfato de cobre ou a cauda bordalesa para combater fungos, fungos não, insetos. Ele não é um inseticida, tão como também não é um herbicida. Existem alguns estudos, mas nada confirmado, que o sulfato de cobre pode combater... Que ele pode combater algumas plantas aquáticas. Isso ainda não está totalmente confirmado, ainda são estudos a respeito. Mas na agricultura ele não combate nenhuma praga, nenhuma erva daninha. Ele também não combate coxonilha, que são insetos, pulgões e todos esses outros insetos. A cauda bordalesa ou o sulfato de cobre é exclusivamente para fungos. Também utilizado como o sulfato de cobre, não a cauda bordalesa, como adubação foliar. Porque ele ajuda no fortalecimento das plantas. As plantas possuem uma macromolécula chamada lignina. Que essa lignina, ela é um componente da planta que ajuda ela a se fortalecer. Ela se fortalece estruturalmente, para ficar mais lenhosa, mais resistente. Então, por isso que o sulfato de cobre também é utilizado como adubação foliar. Aliás, em muitos casos, a gente vê como adubação foliar. Eu acho que nesse aqui está até escrito fertilizante foliar, está vendo? Esse é da Forte. Não estou fazendo propaganda. Mas eu ainda não utilizei esse. Como eu já havia dito, eu prefiro a cauda bordalesa. Que esse aqui é só o sulfato de cobre. Esse aqui é o sulfato de cobre com cauda agrícola. Essa mistura não é feita em casa. É comprada pronta já. Porque é complicado você misturar, manusear isso em casa. O cal, ele é um material muito, é muito fino, né? Então, o ideal, eu nunca manipulei isso em casa. Nunca fiz essa mistura em casa. Até porque ela é uma cauda muito barata de ser encontrada. E você vai usar apenas duas colherzinhas. Essa é uma colherzinha de chá, não é uma colher de café. Você vai utilizar apenas duas colherzinhas dessa calda aqui, por litro de água. Aqui está escrito sempre... Eu vou fechar para poder... Aqui está escrito... Eu não vou conseguir focar, mas está escrito 5 ml para plantas ornamentais por litro. Então, a gente não vai encontrar exatamente para cacto e suculenta, né? Mas planta ornamental são todas essas. Cacto e suculenta se enquadram também como planta ornamental, porque não é nenhuma cultura comestiva, vamos por assim. Essa também eu utilizo muito, né? Essa coisinha. E sempre que vocês utilizarem a calda bordalesa ou os fatos de cobre no borrifador, é sempre bom continuar balançando o borrifador enquanto aplica. E é necessário apenas uma borrifada. Não precisa de nada muito molhar, encharcar a planta, não. Uma boa borrifada, assim, por tudo já é o suficiente. Gente, eu gosto sempre de identificar as plantas. Mas antes de eu começar a identificar as plantas para vocês, eu gostaria que vocês não esquecessem de compartilhar esse vídeo, de deixar um joinha e se inscrever no canal. Eu estou muito feliz, nós estamos crescendo e eu devo tudo isso a vocês. E essa lindeza aqui é uma equeveria paniculata. Essa outra aqui é uma equeveria paetente frios. E essa linda aqui é uma equeveria pulvinata. Essa é uma graptoveria fantome. Essa daqui já tem até uma atualização, né? Eu plantei com vocês aqui em uns vídeos atrás. Eu não lembro muito bem quantos vídeos atrás. Eu plantei essa floreira com vocês, ela estava bem vazia. E elas cresceram muito. Já tirei bastante muda dela daqui, porque ela cresceu e amontou demais. Essa daqui é uma graptopétalo paraguaense. Aloe black jean. Sedum hiltoni. Essa é a urtia cuspidata. Essa daqui é uma graptoveria acaulis. Essa daqui é a crassula rupestre marneriana. E aqui tem uma cospulária deltoides. Equeveria croma. Olha que bonitinho. Eu coloquei nesse vaso. Lembra que eu comprei na feira de suculentas? Que teve aqui em Botucatu. Essa é a croma. Coloquei nesse vasinho. Porque ela veio num potinho número 6. Eu acho até que ela já cresceu bastante. Equeveria black prince. Bicefálica. Tá linda. Equeveria blue prince. E essa aqui é a nodulosa. Ela fica assim mesmo, tá? Quando tem hastes florais. Essa é uma característica dela mesmo. Dessa planta. Ela vira uma arvorezinha mesmo. Ela não fica com aquele formato de roseta sentada assim. É uma característica dessa planta. Eu vou encerrar o vídeo mostrando pra vocês as minhas flores de maio. Que estão um pouquinho adiantadas, né? Essa planta aqui era da minha mãe. Especificamente essa daqui era da minha mãe. E ela deu botões em todos os galinhos. É que agora já tá morrendo e tá voltando a brotar de novo. Mas é uma planta muito antiga na minha família. E tá linda. Vou mostrar branca pra vocês. Essa branca também tá bem bonita. Olha, tá com bastante flor, tá vendo? E ela tava com mais flor. Mas eu demorei pra gravar pra vocês, né? Tá vendo? Vários já se foram. E ainda tá com bastante botão. Eu dei uma pequena mostrada nesse cantinho, né? Agora no começo do vídeo eu tenho alguns caladios aqui. Tenho algumas begônias aqui. Eu ainda tô montando esse cantinho. Confesso que eu gostaria de ter muito mais begônias do que as que eu tenho. Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês dessa parte também. Porque aqui na minha cozinha caipira, né? Eu tenho bastante planta nova que não tinha no primeiro vídeo. Então, em breve eu vou fazer uma atualização pra vocês. Mas se vocês quiserem algum outro vídeo em específico. Quiserem perguntar alguma coisa. Fica à vontade. A caixa de comentários é toda de vocês. Muito obrigada por tudo. E paz e bem. Tchau. Tchau.